Olá pessoal, eu quero falar do Grande Vale Faz a Festa, essa festa maravilhosa que deixou muita saudade. Você que está acompanhando aí vários vídeos, matando um pouquinho da saudade, ó, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho para receber notificações. E eu quero lembrar você que vem aí, Live Solidária, Grande Vale Faz a Festa, dia 14 de junho ao meio-dia. Você não pode perder com várias atrações regionais, é claro, né, Live Solidária para ajudar quem precisa nesse momento tão difícil. A gente se fala, um abraço! Com vocês, a dupla sensacional também, gosto muito, gosto muito, João Lucas e Diogo! Com vocês, a dupla sensacional também, gosto muito, João Lucas e Diogo. Com vocês, a dupla sensacional também, gosto muito, João Lucas e Diogo. Com vocês, a dupla sensacional também, gosto muito, João Lucas e Diogo. Nesse bandas é uma bênção Faz atenção na bênção E disse o que brilou quando veio de cheiro A toquia comenta um meu desespero Pela janela não te vejo, tudo é solidão Entrancado dentro desse apartamento Vinte e quatro horas com você sofrendo Marcas e feridas tatuadas no meu coração Será que eu tô vazia, virou a minha filha Só ele derrou e usou a fantasia Será que o amor se o anjo me derrou Pegado essa área e apagado o nosso amor O jogo virou, os sonhos de mais tarde Louvou o meu amor, castigo mais um amor Quero seu amor, me mata de prazer Vinte e quatro horas, eu tô vindo pra você Vinte e quatro horas, eu tô vindo pra você Vinte e quatro horas, eu tô vindo pra você Vinte e quatro horas grabbed Vinte e quatro horas, eu tô vindo pra você Vinte e quatro horas Obrigado.